Pessoal, depois que saiu aí do show, aqui na rodoviária de Sobradinho, a parada é o seguinte, Rosbach e companhia vai falar pra você o que tem aqui pra comer. Rosbach, chega aí, chega aí, Rosbach. Fala aí, aqui na rodoviária de Sobradinho, né, que ainda não é a original. Baiano tá se escondendo. Pega lá o pratinho, vai lá, Rosbach, pega o pratinho. Eu gosto até assim, gente, a gente tem que mostrar o que tem de bom. Gente, toda vez que a gente sai da moda, é de prática, a gente passa aqui na rodoviária, na lanchonete do Baiano. E tem a famosa, ó, bucetinha. Mas explica pro povo. Bucetinha, ele deu o nome, o apelido desse salgado aqui, ó, que é esse aqui, ó. Cadê? Peraí, segura aqui. Segura aí. Pega lá. Essa aqui, gente, é a famosa bucetinha, né, Maurício? Isso aí, explica o que é pro povo, o que é? É um bolinho de carne. Tem um só aí de noiva, que é esse aqui, ó. É o sonho de noiva, gente. Tem outro, tem outro, tem outro. Cris, tem uma rocha torba. Isso aí é peito com queijo, né? Explica pro povo. É com queijo, com queijo. Não, mas o peito sogra tá ao contrário, né? Agora é o peitinho de moça. Peitinho de moça é assim, ó. Moço aí, o peitinho de moça. Assim que é peitinho de moça. É. A famosa cojeira. Gente, pensa num salgado bom, viu? É sério mesmo. É, é bom. É bom. Gente. Baiano tá ali, tá tentando se esconder, o povo que tá ali fazendo. Mas é bom demais, senhor. Mas é bom, né? É demais. É o que? Fale aqui, é o que? Repete pro povo aí. É o que que tem medo? É bom demais. Tem a bucetinha. Tem a bucetinha, o consolo de noiva, tem uma rocha torba. Tem o peitinho de moça. Exatamente. Gente, é que tem salgado. Tem muito salgado pra você que quer comer um negócio bom. Pode vir pra cá. Fora as brincadeiras, o salgado é bom demais. Pode vir comer, que é top. Isso aqui é um apelido sugestivo que o baiano deu, o salgado dele. E que tá dando certo, né? Tá dando certo. Popular demais. Popular demais. Quando fala da bucetinha, tá tudo bem. Os artistas da cidade vêm pra cá, pra rodoviária de Sobradinho. Aqui, gente, no baiano, olha só. No baiano, pra comer o melhor salgado. Claro, com um apelido de brincadeira, pra você se divertir e comer tudo com qualidade, tá, gente? Então, você que tá na noite, quer comer um salgado bacana, vem pra cá, pra rodoviária de Sobradinho. Porque é o que age melhor. E aí E aí E aí